Das 14 modalidades em disputa nos jogos escolares da terceira região de ensino, o futsal foi a que atraiu o maior número de participantes. O estudante Robson Gomes era um dos que jogava o futebol de salão, mas há dois anos preferiu trocar os pés pelas mãos. Tudo começou com minha prima, ela fazia basquete, já faz uns dois anos, foi quando eu iniciei a jogar basquete. Ela me incentivou a jogar, porque eu via ela jogando e achava bonito o pessoal fazendo, e eu decidi que ia começar a fazer, porque era algo assim que, como é que eu posso falar, que incentiva, sabe? Mas nos jogos escolares, esta opção parece que não vingou tanto como outros esportes. Só duas equipes foram inscritas no basquete masculino, e apenas uma no feminino. Aliás, time este que está classificado, sem nem mesmo ter entrado em quadra. Eu acho que são tantos fatores que não englobam só a nossa competição, acho que é até nacional, né? Questão cultural, questão das escolas, questão dos pais, questão de sobrecarga, né? Porque as crianças, os gurus mesmo têm aula de inglês, você imaginar, sobrecarrega totalmente, o gurus não tem liberdade para treinar, para brincar, entendeu? Então assim, não é só um fator determinante, mas são vários. O coordenador Ricardo Silveira também acredita que isso é uma realidade nacional, e aponta outros fatores, que possam estar afastando os alunos das quadras. A escola é o celeiro principal dos atletas, é a formação básica dessa juventude. Eu acho que a escola, através do seu técnico, da sua direção, é que estimula a prática das outras modalidades, né? É claro que existem as dificuldades hoje, há 10, 15 anos atrás, não se pode comparar. A gente não tinha internet, celular não existia, e hoje a segurizada é muito ligada nas redes sociais, na tecnologia. Isso demanda um tempo muito grande delas, de ocupação, e a prática de esporte, o exercício físico, fica em segundo plano. Os Jogos Escolares da Paraíba têm sido um incentivo do governo de promover equipes do Estado disputando a cada ano etapas nacionais, os chamados Jogos Escolares da Juventude. Só que, de acordo com o Ricardo, não basta apenas distribuir materiais esportivos. É preciso ter uma política de incentivo, dando as condições necessárias para que o aluno possa se envolver com o esporte. O poder público pode tomar iniciativa sim, quer municipal, quer federal, quer estadual, no sentido de estimular, criar projetos, no sentido de projetos de vôleibol de rua, nas comunidades carentes, nas escolas públicas, onde se tira esse celeiro de atleta. Eu acho que a gente tem que chegar até as periferias, tirar aquela gurizada daquela situação de risco que a sociedade impõe, com droga, marginalidade, prostituição, e trazer a escolha do esporte. Eu acho que, atingindo essas bases, a gente consegue estimular o esporte para que ela cresça, menino rico, menino pobre, praticando o mesmo esporte, isso através de uma política séria. E é justamente por esse caminho que o técnico Marcelo Eduardo confia ser uma saída. Além do basquetebol escolar, estamos com um projeto adulto, inovador na nossa cidade, que esse projeto nasce com a intenção de reformular o basquetebol de Campina Grande, trazer de volta o basquetebol na sua glória e ter uma referência para as crianças. Pelo contrário, nós do Colégio Alisson Coutinho, a gente está trabalhando muito forte, para fortalecer cada vez mais o basquetebol. E a Liga Campinense, na pessoa de Joaquim, a gente trabalha na formação de atletas e de treinadores, para a gente fortalecer esse basquetebol. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar para fortalecer mais ainda. Quem sabe isso pode ser uma saída para mudar a esquadra. Com certeza. Garanto que trabalho e foco não vai faltar, não. Porque do jeito que está, não pode ser. A gente tem que modificar isso aí. Obrigado.